Invocamos o nome de Jesus Cristo E quando invocamos então Nós então é que nos aproximamos e podemos tocar essa vitória Podemos experimentar No coração, na alma, no viver Uma vida liberta, uma vida curada Uma vida restaurada Então invoque o nome de Jesus Cristo Abra o seu coração essa noite Concentre o seu pensamento, o seu coração E invoque o nome de Jesus Você pode invocar o nome de Jesus? Então diga Jesus Diga com o seu coração Jesus Aleluia Esse nome é maravilhoso Talvez você esteja Num quarto escuro Declare A espera De uma luz Que não vem Talvez você esteja Numa ilha A procura De uma paz Que lá não tem Talvez você esteja Com um dilema Num dilema sem saída Querendo tirar Querendo tirar A própria vida Talvez Talvez em suas veias Talvez você esteja Talvez você esteja Numa ilha A procura A procura A procura A procura De uma paz Que lá não tem A procura de uma paz Que lá não tem Aniquilando a paz Aniquilando a vida E a sorte Declare a verdade Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus Para isso Veio ao mundo Jesus Ele tem a mão Amiga Jesus É a vida É a vida É a vida Aleluia Glorifique este nome Este nome poderoso Este nome de Jesus Nós somos aqueles Que invocam O nome de Jesus Cristo Somos da linhagem De sete Da linhagem de erros Aqueles que invocam Este nome poderoso Este nome que cura Este nome que salva Este nome que liberta Você pode invocar O nome de Jesus Cristo Invoca a sua presença Na sua vida Diga Senhor Venha sobre mim Se mova dentro de mim Me envolva Com essa presença Maravilhosa Maravilhosa Com o nome de Jesus Se volte para o sermão Com a gentileza Se volte para o sermão Você pode cumprimento Você pode cumprimentá-lo Pode abraçá-lo Não tenha medo De se aproximar Não tenha medo Não tenha medo de quebrar as barreiras Sorria-se Sorria-se alegre É o evangelho de Jesus Cristo É o evangelho de Jesus Cristo É o evangelho de Jesus Cristo Que nos salva Aleluia Talvez você esteja Diga pra ele Com o quadro escuro Pode falar A espera De uma luz Cante você Cante igreja Talvez você esteja Numa ilha A procura De uma paz Aleluia Talvez você esteja Num dilema Sem saída Querendo tirar A própria vida Talvez em suas veias Corra o líquido Da morte Aniquilando a vida E a sorte Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra-te Da morte É verdade Jesus Ele é o pão A vida Jesus Ele tem Ele tem Uma saída Jesus Ele é o meu Resolve-me Jesus Jesus Para isso Venho ao mundo Jesus Ele tem a mão A vida Jesus É a vida 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 Jesus é a vida Aplauda bem forte Nosso Deus É a vida